Com 9 anos eu aprendi a ir pra igreja, na verdade com 9 anos a minha vida inteira da igreja, tudo que era da igreja eu me incluía, eu ia, eu tinha amizades, amigas maravilhosas, sempre ajudando uma a outra, sempre apoiando uma a outra sempre indo pros acampamentos, se divertindo, e era muito divertido porque eu cresci assim e por exemplo, todas as vezes que eu tava me sentindo pra baixo, as meninas falavam Ei, tava pra baixo, vamos orar, vamos pedir pra Deus tirar isso do seu coração, vamos ficar juntas aqui aí pegavam na mão da outra, a gente orava juntas, logo logo Deus acalmava meu coração, me sentia muito bem e eu era muito feliz com essa vida, a gente sempre fazia tudo juntas, tudo mesmo, e aquilo era muito importante pra mim quando eu fiz mais ou menos dos meus 13 pro 14 anos, eu comecei a ter umas mudanças hormonais e eu acredito que isso pode ser que tenha influenciado um pouco o meu jeito de pensar porque de certa forma, parecia que eu tava incomodando as pessoas, não sei se vocês já tiveram esse sentimento mas eu comecei a me afastar, eu comecei a me afastar de algumas pessoas, de algumas amizades me afastei da igreja, me afastei até mesmo de algumas pessoas da família, deixava de ir em alguns lugares minhas amigas me chamavam pra ir, mas parece que eu não era mais tão importante eu não sei explicar, mas de certa forma eu comecei a me afastar de todo mundo e eu comecei a sentir uma solidão, um vazio no meu coração tão grande e cada dia que passava, eu ia me afogando nesse sentimento ruim eu ia ficando mais triste, eu tinha crises de choro e eu não conseguia orar, eu não conseguia ir na igreja, não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia expressar o meu sentimento e eu fui me sentindo muito sozinha, isolada, isolada, isolada eu fui me sentindo tão triste, numa escuridão tão grande, tão grande, tão grande, que me veio uma vontade de tirar a minha própria vida porque era como se eu fosse inútil, como se a minha presença fosse insignificante talvez eu indo embora melhoraria então eu peguei todos os remédios que tinha na gaveta da minha mãe remédios do tipo pra dor de cabeça, pra dor de estômago, pra dor de garganta eu peguei vários e tomei e eu simplesmente apaguei e aí eu lembro que o meu corpo era como se eu olhasse pra baixo e o meu corpo, eu tava vendo o meu corpo no chão e naquele momento eu tava me sentindo muito bem sabe, tava me sentindo muito viva quando a minha mãe entra no quarto e quando a minha mãe entra no quarto que me viu no chão ela começou a entrar em desespero, ela começou a chorar gritou, meu pai, o meu pai veio e eu lembro que eu falava, mãe, tá tudo bem só que a minha mãe não me ouvia de jeito nenhum, eu falava, mãe, tá tudo bem para de chorar, eu tô bem e o meu pai desesperado e pegando o telefone e chamando a ambulância e de repente as minhas amigas da igreja chegaram lá em casa foi tudo muito rápido e todo mundo em volta de mim, todo mundo sofrendo e eu não conseguia entender o que que tava acontecendo eu queria muito falar, mas não me ouviam e naquele momento eu escutei uma voz eu escutei uma voz falando filha, é isso que você quer pra sua vida? é esse sofrimento que você quer pra sua família? e na hora eu falei não, não é isso e a voz falava no meu ouvido por que te afastaste de mim? o que que aconteceu? você sabe que seu lugar é aqui é perto de mim e eu, meu Deus do céu eu não consegui entender o que que tava acontecendo eu só sei que a voz falou assim pra mim volta e não faça mais isso dê valor à sua vida e cara, eu acordei eu simplesmente acordei eu tava num sonho, sabe? foi tudo muito confuso eu tava simplesmente num sonho tipo, o que eu vi ali não era verdade era um sonho eu me entupi de remédio e eu dormi foi isso que aconteceu e nesse sonho parece que eu tinha entrado em coma quando eu acordei eu acordei outra pessoa eu acordei desesperada fui correndo abracei minha mãe liguei pras minhas amigas falei o tanto que eu tava com saudade delas que eu precisava de voltar pra igreja voltei pra igreja sabe, olha eu agradeci a Deus sabe, eu sinto que foi um sinal de Deus pra não me deixar triste pra eu realmente não me matar pra não tirar a minha vida que eu tinha entrado na onde eu tava naquele sofrimento naquela solidão porque eu escolhi me afastar das pessoas eu que tava negando a presença das pessoas na minha vida e com certeza eu não queria causar sofrimento e eu causaria muito sofrimento principalmente pros meus pais que não entenderiam o porquê de eu ter feito isso sempre me deram uma vida muito boa e eu sempre tive Deus muito no meu coração então eu agradeci demais por essa oportunidade por eu não ter ficado com nenhum tipo de sequela pelos remédios que eu ter tomado ter me feito dormir e ainda ter feito eu ter esse sonho que quando eu acordei eu acordei com a vida completamente transformada então eu tenho muita gratidão a Deus tanto por ter feito eu acordar ter feito eu me sentir bem eu me sentir viva entender que esse, o suicídio não era o melhor caminho pra mim e que eu que tinha escolhido afastar de todo mundo hoje, graças a Deus eu tô com todas as minhas amigas do meu lado eu tento sempre olhar o lado positivo e tento sempre influenciar quem tá se sentindo triste ou quem tá tentando se isolar a não fazer isso porque eu passei por isso sei que de certa forma parece algo que é dentro da nossa mente que faz isso com a gente não é porque a gente quer é porque simplesmente acontece então tome cuidado com essa solidão com esse sentimento de solitário dentro de si pra você mesmo não se afastar e você mesmo querer causar um mal pra si mesmo acreditando que o mundo não te ama é isso Oi, My Cats tudo bem com vocês? Ah, e o vídeo de hoje eu achei bem legal bem interessante a forma com o qual ela tava se sentindo muito triste tomou um monte de remédio pra se matar e teve um sonho que mudou a vida dela quem dera se fosse sempre assim quem tentasse o suicídio sabe passasse por algum tipo de visão e voltasse querendo viver com muito sangue nos olhos sabe com muita vontade não é a realidade de todo mundo mas de certa forma a gente pode usar a história dela como exemplo né pra gente não se permitir a solidão invadir quando você se sentir sozinho não se entregue a essa solidão tenta sair tenta respirar tenta se expressar tenta falar sabe faz pelo menos faça alguma coisa não se entregue ao suicídio tá bom é isso gente deixe sua história se você conhece alguém que cometeu suicídio ou se você também já tentou suicídio mande esse vídeo pra alguém que você sabe que tá passando por uma depressão profunda e tá se sentindo sozinho infeliz sabe que eu Paulo Abalt tô aqui mandando muito amor pro coraçãozinho dessa pessoa e dizer que eu amo muito você e que eu tô orando pela sua vida tá bom e é isso deixa nos comentários o que você achou desse vídeo me manda sua história curta, comenta compartilha um beijo e até o próximo vídeo e aí